Hey guys, what's up? Aqui é o Romero, uma cena da English Experience. E você, talvez, já tenha se perguntado como que surgiu, como que nasceu o sotaque do inglês americano lá dos Estados Unidos. Como que eles começaram a falar tão diferente da Inglaterra, do Reino Unido? O que aconteceu nesse processo linguístico, nesse processo básico e mágico de uma mudança de idiomas? São os mesmos idiomas, mas com palavras, às vezes, pronunciadas diferentes, às vezes, palavras com sentidos diferentes. Às vezes, você tem uma coisa e em um país fala de um jeito, no outro país fala do outro, sem contar a pronúncia. Muita gente acha o inglês britânico mais bonito, mais fácil de entender. E no americano não é bem assim. Como que tudo isso aconteceu? Qual foram desenroladas as ações que levaram a essa separação linguística de pronúncia e tudo mais? Então, se você já fez essa pergunta ou você tem curiosidade para descobrir isso, hoje chegou o momento em que você vai satisfazer o seu ego, vai descobrir tudo isso, porque eu preparei um super vídeo incrível em que eu vou te falar quais são essas mudanças, como essas mudanças aconteceram no decorrer dos anos. Tudo isso no vídeo de hoje, mas só se você curtir o vídeo. Se você não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreva no canal, que aí eu vou ficar super mega e ultra giga power feliz. Pois é, gente, quando a gente pensa no inglês americano, vem aquela ideia de que os Estados Unidos é bem mais jovem do que a Grã-Bretanha. E meio que isso nos induz a pensar que o inglês americano é mais jovem que o britânico. Pessoal, é aí que existe uma grande verdade oculta. O inglês americano é considerado old, ou melhor, velho, em relação ao que é falado na Grã-Bretanha. E talvez, neste momento, você me fala, mas, Romero, como isso é possível? Os Estados Unidos começaram a ser colonizados em 1600 e a Grã-Bretanha começou a ser colonizada efetivamente em 461. Como isso é possível? Como? Como? Gente, muitos sotaques mudaram com o tempo. Isso é normal e faz parte da evolução de um idioma. O pensamento sobre essa questão é que não foi o sotaque americano que mudou. O que os linguistas alegam é que o sotaque americano se manteve o mesmo da era shakesperiana, no século XVI, quando os primeiros colonizadores chegaram lá nos Estados Unidos. Enquanto que o sotaque americano ficou congelado, ou com algumas pequenas mudanças aí no decorrer do tempo, o sotaque britânico mudou acentuadamente. Olha só, e muitos linguistas, de fato, dizem que a língua de Shakespeare funciona muito melhor com o sotaque americano. Então, para vocês entenderem melhor o que aconteceu, foi o seguinte. Quando iniciou a colonização do solo americano, os primeiros colonos levaram a maneira de falar da época, que era baseado em algo chamado rote speech, que nada mais é quando você pronuncia o som do R em uma palavra. Por exemplo, hard, color. Conseguiu observar o som forte do R? Ele é audível. Hard, color. Você consegue escutar o R sem o pronunciado. Enquanto isso, lá nas ricas cidades do sul do Reino Unido, as pessoas das novas classes sociais criam uma maneira de se diferenciar dos outros. Então, eles tiveram a brilhante ideia de começar a mudar a sua pronúncia para que o R fosse pronunciado de forma mais macia. E aí, gente, palavras como winter, com esse R forte, passou a ser pronunciado como winter. Winter. Water passou a ser pronunciado como water. Water. Tá vendo? Soando um pouquinho mais leve. Gente, adivinha o que aconteceu? Óbvio, né? Que as pessoas menos afortunadas em relação ao dinheiro logo começaram a copiar essa galerinha maladinha, né? Afinal de contas, todo mundo quer soar um pouco mais elegante, mais chique, mais rico, né? Então, essa nova forma de falar, a qual os britânicos se referem como a pronúncia padrão de hoje em dia, se espalhou por todo o sul da Inglaterra. E isso explica porque muitos lugares fora do sul do país ainda tem o Rotic Pronunciation. E isso faz parte até do sultato de algumas outras regiões lá da Inglaterra e do Reino Unido. Então, gente, o inglês americano manteve essas partes do rotacismo como no inglês antigo. E um ponto importante que eu preciso explicar, muitos colonizadores também adotaram e imitaram o modo não-rótico, o não-Rotic. Porque assim eles mantinham uma forma diferente de se demonstraram que eles eram diferentes, que eles possuíam outro status. E assim do mesmo jeito que estava acontecendo lá do outro lado do oceano. Então eles estavam copiando o jeito que estava acontecendo lá só para poder ser diferentão. Isso ocorria principalmente nas cidades portuárias, como Boston e Charleston, e também no sul, lá nas lavouras. Em algumas áreas, o sudeste americano e também em Boston, o inglês ainda é não-rótico. Mas aí veio a industrialização, as novas zonas de produção mudaram para outras cidades, como Chicago, Filadélfia. E a nova onda de imigrantes em busca de fortuna vinha de regiões como o norte da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Onde o rotacismo também era uma característica. Ou seja, mesmo vindo novos imigrantes, eles ainda falavam da forma antiga. Por isso que mesmo vindo novos, não teve tanta influência na mudança de sotaque. Depois disso, o sotaque foi ainda mais influenciado com a chegada dos imigrantes da Alemanha. Por isso temos as diferenças de sotaques pela América, gente. Os Estados Unidos é muito grande, um país continental. E aí você tem vários sotaques em diversas regiões. E tudo isso depende da principal leva de imigrantes que se estabeleceram em cada local. Então, às vezes, em alguma região vieram os anos 1600, em outra região vieram os imigrantes de outros países em 1700. Então, por isso que tem essa variação tão grande. Além disso, tem outro fator que também explica a diferença dos sotaques e até mesmo a escrita entre o americano e o britânico. Olha só, o francês influenciou o inglês muito mais do que os falantes da língua admitem. A primeira vez foi quando o William, o conquistador, invadiu a Grã-Bretanha lá no século XI. E eu já gravei um vídeo super bacana aqui no canal em que eu explico a história da origem da língua inglesa. E eu falo sobre essa invasão e outras que ocorreram na Grã-Bretanha. E você pode ver aqui no meu canal e aqui, em algum lugar aqui, nesse card vai aparecer o que acabou de aparecer aí. Bem, essa invasão trouxe o francês no urbano e ele acabou por se tornar a principal língua na Grã-Bretanha. O qual passou a ser usado em escolas, cortes, universidades e nas classes mais afortunadas, mais riquinhas, né? Isso não durou por muito tempo, mas foi o suficiente para evoluir o inglês para o Middle English. Que era uma mistura de todas as influências linguísticas da época, de todo mundo que estava lá junto e misturado. A segunda vez foi durante o século XVIII, quando se tornou moda no Reino Unido usar palavras estilizadas do francês. E aí entra um ponto importante, os americanos já estavam vivendo suas vidas lá do outro lado do Atlântico. E por isso não fizeram parte desse movimento. A colonização americana começou em 1600, ou seja, já tinha mais de 200 anos que o país estava sendo colonizado. E naturalmente, essa segunda onda de influência francesa e inglês britânico não chegou com tanta força nos Estados Unidos. É por isso que o inglês britânico tem mais similaridades linguísticas com o francês do que o inglês americano. O outro ponto importante em relação a essas diferenças está relacionado a um certo tipo de protesto que houve no inglês americano. Danadinho eles, né? Os americanos sempre protestando. Bem, vocês devem saber que os dicionários americanos e britânicos são muito diferentes. E isso aconteceu porque eles foram copilados por dois autores diferentes, com duas visões bem diferentes de linguagem. O dicionário do Reino Unido foi copilado por estudiosos de Londres, que queriam apenas coletar todas as palavras conhecidas do inglês, enquanto o americano foi feito por um lexicógrafo chamado Noah Webster. Webster queria que a gramática fosse um meio da América mostrar sua independência das antigas regras britânicas e reforçasse ainda mais a independência do país. Ou seja, E aí adivinha o que o Danadinho fez? Tirou o U de algumas palavras, como color, honor, que nesse caso o U foi influência da língua francesa. E aí ele fez o mesmo com palavras terminadas em ISE e as fez terminadas em IZE, como por exemplo, apologize, organize, modernize. Porque ele pensou que a ortografia da gramática americana deveria refletir o modo como as palavras são pronunciadas. Um outro fator muito importante que também contribui para uma diferença entre os vocabulários usados no Reino Unido e nos Estados Unidos consiste na influência que ambos os países tiveram de outros povos. E isso é muito comum até mesmo nos dias atuais e antigamente não era diferente. A gente consegue ver isso bem claramente em relação aos alimentos. Por exemplo, a palavra coentro, que é um tempero. Gente, eu confesso que eu não sabia o que era coentro. Mas o amiguinho Google foi lá e me ajudou, me ensinou a descobrir o que é coentro. Gente, então o coentro no inglês britânico se chama coriander. Coriander. Porque foi derivado do francês, onde eles estavam sofrendo mais influência lá naquela época. Já nos Estados Unidos, se chama cilantro. Cilantro, que é derivado do espanhol, uma vez que parte dos Estados Unidos foram colonizados pela Espanha. Gente, o mesmo se repete com outras palavras. Como por exemplo, berinjela. No Reino Unido, eles falam aubergine. Aubergine. E é derivado do árabe. Já nos Estados Unidos, eles falam egg plant. Que foi inventado pelos americanos porque eles acharam parecido com o ovo roxo. Existem alguns pontos em relação à diferença entre ambos os sotaques que os linguistas não conseguem explicar como aconteceu ou porquê. Na verdade, eles falam que foi uma evolução natural do idioma. Um exemplo disso é a mudança do som A. No inglês americano, o A, muitas vezes ele é pronunciado como E. Um E. Não é bem um E, mas é A. Ao invés do A, mas é aberto, sabe? O meu curso de fonética eu vou lançar em breve aqui no meu canal, gratuito, tá gente? Eu vou explicar mais essas diferenças aí do A, E, O, enfim. Mas você pode ver isso claramente nas palavras como last, after, fast, dance. Observem que nessas palavras o inglês britânico é pronunciado de um modo diferente. Agora eu vou tentar arriscar meu inglês britânico. Last, after, fast, dance. O A realmente tem o som do A que conhecemos. Enquanto no americano é mais o som de E. Fast, fast. Percebe a diferença? Outra diferença para a qual não há uma explicação precisa, mas simplesmente uma evolução separada das duas variantes está relacionada à sílaba tônica na palavra. Caso você não se lembre, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Aquela que você coloca mais energia. Imagina que você está chamando um amigo seu no meio da rua. Aí você chama o nome dele. Ricardo, Ricardo. Percebe? Ricardo. Onde está a sílaba forte, gente? Está no car. É aquela que você fica mais tempo chamando. Ricardo. Então essa é a sílaba tônica. Pois bem, no decorrer dos anos, os americanos mudaram a entonação de algumas palavras. Pelo que sabemos, sem motivo aparente. Apenas mudaram. Você vai ver aí na tela algumas palavras e você vai ouvir nativos pronunciando elas. Tanto no inglês britânico quanto no inglês americano. Então dá uma acompanhada aí. Bem, gente, então essa foi a evolução, as mudanças que ocorreram no inglês no decorrer dos anos, dos séculos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que estejam curtindo os novos vídeos, as novas temáticas, as novas narrativas que eu estou trazendo aqui para o canal. E, mano, mano, se você chegou até aqui, é porque você curtiu o vídeo, pô. Então, taca ali dedo aí no curtir, compartilha o vídeo. Pega o link aí, manda lá no seu grupo do WhatsApp, manda para os seus contatinhos, manda para os seus coleguinhas. Fortalece aí a parceria, como dizem os gamers, né? Fortalece aí. Estou cantando com vocês, tá? Beleza? E coloca nos comentários aí qual vídeo você gostaria que eu trouxesse, qual conteúdo. Enfim, o que vocês mandaram aí, eu vou trazer. Inclusive, esse vídeo foi um dos seguidores aqui do canal que sugeriu. Ah, coloca aí como que nasceu essa diferença do inglês americano para o britânico. Então, seguindo essa linha aí de sugestões, eu gravei esse vídeo especialmente para esse meu amigo, que eu vou colocar aí o nome dele, porque eu não lembro, mas vai aparecer aí na tela agora. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.